Olá pessoal, olá você que me assiste, você que clicou nesse vídeo, tá? Eu quero que você que clicou nesse vídeo seja muito bem-vindo aqui ao canal Flávio Bernardo, tá? Seja muito bem-vindo, tá? Se você não é inscrito, tá? Por favor, já se inscreva. Eu vou fazer hoje a melhor e mais barata tinta para as paredes. Vou explicar como fazer a melhor e mais barata tinta para as paredes, tá bom? Então, logo se inscreva aí, tá? Bom, vamos começar já, ó. Num balde de 18 litros, você coloca aí, ó, mais ou menos uns 14 litros de água. Vai dar mais ou menos 3 quartos, olha lá, mais ou menos ali na minha mão, ó, 3 quartos de água. Aí, você vai pegar o cal para pintura, é um saquinho pronto, que vem aí de 8 quilos, o cal próprio para pintura, tá? Lembra disso. Vai comprar um depósito, vai o cal próprio para pintura, é só falar, eu quero o cal de pintura. Já vai vir esse de 8 quilos aí. E você vai colocar na água, ó, aos poucos, ó, sem mexer, você vai colocando na água, vai despejando aos poucos até o final e depois você deixa descansar por 30 minutos. Esse cal vai decantar sozinho, ele vai descer para o fundo da água, ele vai decantar. Então, você deixa ele por uns 30 minutos, depois você mistura ele muito bem misturado, misture bem mesmo, deixa bem homogêneo, tá? Misture bastante mesmo, ó. E quando você comprar o cal, você vai pedir também o quê? Um saquinho de fixador. Na hora que você compra o cal, o pessoal já vai recomendar esse fixador, você vai comprar um saquinho, ó, um saquinho. Comprou o cal, vocês já vão te oferecer o saquinho, fica dentro do fixador. Você vai acrescentar também, ó, 200 ml de óleo, óleo de cozinha, no caso, eu estou usando óleo de soja. Óleo de cozinha aí, tá? Que usa aí na cozinha, tá? Óleo de soja, no caso, que é o mais barato, tá? 200 ml. E depois 200 ml também de cola branca, cola branca PVA, tá? Cola branca PVA. No total, eu gastei 15 reais no total, tá? A cola, o óleo, o fixador e o cal. E agora o quê? Misture tudo muito bem, misture bastante mesmo, ó lá. Mistura bem com a parafusadeira, um vergalhão, eu fiz um misturador aí, ó. Muito simples, muito fácil. Então, o importante é misturar bem esse produto, olha lá, bem misturado mesmo, tá? Para você começar a aplicar, tá bom? Olha aí. Então, simples, para começar a aplicar, ó, com uma trincha ou uma brocha, né? Cada um chama, tem um nome aí, trincha ou brocha. Você vai aplicar, é sempre, ó, no sentido horizontal, ó. Assim, ó, nesse sentido, ó, para os lados. No sentido horizontal, você vai aplicar a primeira de mão dele, tá? Os produtos que eu usei aí é para fixar melhor na parede. Note que é direto na parede, ó. Foi rebocado, reboco novo, tá sendo direto na parede. Então, você não vai perder tempo, não. Gastar acelador, nada disso. É direto na parede, ele se torna muito barato. Lembrando que no total eu gastei 15 reais. E esse muro que eu estou pintando aí, ele tem 12 metros de comprimento por 1,90 de altura. Olha só, ó, 12 metros de comprimento. Olha só, eu estou quase terminando, ó. Eu parei um pouquinho, ó, para mostrar para você o quê? Sempre misturar, ó. Pintou um tanto aí, ó, já mistura novamente, porque o carro começa a descer e vai decantando. Então, você mistura novamente e continua a pintar sempre no sentido horizontal. Olha lá, estou quase finalizando o muro aí. Fiz esse passo a passo para mostrar para vocês, ó. Pronto. Tá vendo aí, ó, que ficou essas manchas, ficou meio manchada a primeira de mão? Olha só. Ficou a primeira de mão. Você vai falar, ó, está manchada. Mas é normal a primeira de mão. Lembrando, olha aí, ó. Bem de pertinho para vocês verem as marcas que fica da brocha, da trincha. Olha aí. Mas agora vem o segredo da segunda de mão. Você espera umas duas horas aí, estava sol, né? Olha só, eu usei a trincha e agora eu vou usar para a segunda de mão, vou usar o quê? Um rolo de pintura normal aí, ó. Tá? Esse rolo vai dar um melhor acabamento na segunda de mão. Lembrando que na segunda de mão, você gasta menos tinta. Porque a primeira de mão vai absorver mais, porque não tinha, sei lá, não tinha nada. É direto no reboco. Então agora na segunda de mão você vai economizar muito e o rolo vai dar um melhor acabamento. Vocês vão ver rapidinho, já vou mostrar para vocês como ficou esse muro bem branquinho mesmo, com duas de mão. E ficou bem fixado nas produtos que eu usei. Se você acompanhar e fizer de acordo com o que eu falei aí, ó, o óleo, o fixador. E também a cola PVA vai ficar muito bom aí a sua parede. No caso aqui é o muro, tá? Eu vou mostrar para vocês como ficou o acabamento. Parece que está manchado, não parece? Mas depois que seca, fica muito, muito branquinho mesmo. E eu gostei muito do resultado, tá? Olha só agora. Prontinho. Depois de duas horas, olha aí. Olha como ficou branquinho esse muro. Branquinho, branquinho, branquinho. Olha só. Está aí. Está vendo? Muito interessante. Lembrando, R$15,00, pessoal. R$15,00. Está aí, ó. R$15,00. A perícia sobrou ainda, hein? E com a sobra eu vou fazer um outro trabalho aqui, que é no próximo vídeo. Com essa mesma tinta que sobrou. Vou fazer mais um trabalho aqui e vou mostrar para vocês. Olha só que legal aí, ó, como ficou. Bom, pessoal, está aqui, ó, pronto a parede, ó. Duas de mão. Já passaram mais de duas horas. Está bem sequinho já, tá? Ficou bem branquinho mesmo, vocês viram. De fora a fora o muro. Mas agora eu fiquei de explicar o porquê que eu falei que essa é a melhor tinta que existe, tá? Por quê? Veja bem. Vamos comparar a caiação aqui, o cal, do modo que eu preparei com os produtos que eu coloquei, vocês viram. Por que que eu falo que ele é melhor do que a própria latex, que é a mais comum de se usar aí, né? O latex, né? Por quê? O latex, quando você pinta uma parede, ele simplesmente, ele bloqueia aqui, ele faz uma camada aqui e ele meio que, quase que impermeabiliza, tá? Ele não deixa a sua parede respirar. O que significa respirar? O cal, ele é mineral, tá? Ele deixa a sua parede respirar. Isso mesmo, deixa a parede respirar. Olha só, quando a sua parede pega uma umidade, tá? Ela vai, chove e tal, ela absorve a umidade do chão, sobe por capilaridade, que vocês já viram acontecer isso, né? Depois esquenta o tempo, faz sol. Essa água que está dentro da parede, ela tende a sair, porque vai esquentar e ela vai o quê? Vai vaporizar, vai tornar vapor, certo? E ela vai ter que sair da parede. E se a tinta que está aqui, é uma tinta que não deixa a parede respirar, a hora que esse vapor de água querer sair, ele vai o quê? Vai estragar a sua pintura, vai criar umas bolhas e tal, e vai sair esse vapor e vai estragar a sua pintura. O cal, ele deixa esse vapor passar entre eles. Então, isso significa o quê? Que sua parede vai respirar e ele não vai estragar a sua pintura. Então, a vaporização é um assunto bem interessante aí, eu conversei bastante sobre isso com algumas pessoas que entendem muito bem disso, tá? Fabricante de tinta, eu conversei, conversei com pessoas especialistas na área. E eles explicaram muito bem sobre vaporização. A gente fala muito sobre umidade, mas esquece de falar esse detalhe que é quando a água tem que sair de alguma forma, aí no caso, dentro da parede. Então, isso chama vaporização e o vapor da água estraga muito a pintura. O ideal é se usar tintas que respirem, né? E aqui no Brasil, infelizmente, ainda é escasso esse mercado, tá? Mas já já está chegando um outro produto aí, uma tinta muito, muito boa. Eu vou mostrar para vocês. É uma tinta que deixa só para ele respirar. Logo, logo eu vou mostrar aqui a casa que eu estou terminando, eu vou pintar com ela. Ela aqui, eu fiz uma demonstração com o Cal, que também tem essa propriedade de deixar só para ele respirar, tá bom? Obrigado a todos e espero vocês no próximo vídeo, tá? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Obrigado a todos, aguarde vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho